E aí pessoal, tá começando aqui mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo aqui pra vocês os 8 melhores jogos de sobrevivência para Android. Cara, já fiz várias seleções aí mostrando jogos de sobrevivência, vou tá deixando aqui na descrição os vídeos que eu já fiz. Então já deixa o seu like aqui embaixo que é super importante e vamos lá então pessoal pro vídeo. Iniciamos aqui então em oitavo lugar com um game chamado 100 dias. Tem aqui o modo normal e tem o modo survival. Iniciamos aqui então pessoal, estou aqui no modo normal e estou no quinto dia, ou seja, você tem que completar 100 dias pra poder fechar o game. Bom, e como que funciona o jogo aqui pessoal? Eu tenho aqui 3 sobreviventes, como vocês podem ver aqui na parte de baixo. A gente pode estar colocando mais sobreviventes, pode estar fazendo um prédio aqui né, pra ter um pouco mais de reforço pra poder matar todos os zumbis. No final aqui de cada dia cara tem um chefão, vou mostrar daqui a pouco aqui pra vocês. A gente tem aqui pressionando pra poder atirar o mais rápido possível. Então assim a gente vai pressionando, vai ganhando dinheiro na cada zumbi que a gente mata. Vocês podem também estar acelerando o processo, como por exemplo aqui, pressionar esse botão, só que é uma coisa meio ruim. Porque dependendo do dia cara, a dificuldade é muito grande, não dá pra você deixar aquilo ali acelerado. Como a gente pode ver aqui, já tá ficando um pouco mais complicado. E aqui nesse jogo a gente tem diferentes aqui soldados né, tem soldado de arc flecha, tem soldado aqui que fica com uma faca. Então assim a gente vai jogando e pessoal, vou ver se consigo chegar no chefão aqui pra mostrar pra vocês. Já chegamos aqui então no chefão pessoal, vou pressionar aqui no boss né. E mano, é difícil demais, ele tem 50k de HP se eu não me engano. Ah mano, não vai dar, não vai dar. Vou até atirar aqui a velocidade do jogo. E mano, olha isso a quantidade de vezes que eu tenho que pressionar cara, vai ser muito difícil mesmo essa partida. Mas esse é o game, então vamos agora pessoal para o sétimo lugar. Em sétimo lugar temos aqui pessoal o Pixel Gun Z. Bom, tem os nossos equipamentos aqui, tem a loja que a gente pode comprar algumas coisas, atualizações também. Vamos lá então começar, eu estou aqui na primeira cidade de Silent Farm. Vou clicar aqui e eu paro aqui pessoal na quarta fase. E esse jogo aqui é o seguinte pessoal, a gente tem aqui, como vocês podem ver, 5 eles aqui para poder passar para a próxima fase. Estou usando aqui, essa arma aqui que parece uma escopeta. Deixa eu ver aqui ó, boa, tem um zumbi vindo aqui, consegui matar. A gente pode selecionar aqui para deixar o tiro automático ou não, isso daí depende de vocês. Eu já deixo no tiro automático que facilita bastante. Conforme você for jogando mano, vai aparecendo muito mais zumbis. A gente pode mudar de arma também, só que no momento eu não consigo cara, olha só a quantidade de zumbi que já tem aqui. Mas esse é um jogo muito bom, recomendo muito ele aí para vocês. Então vamos agora pessoal para o sexto lugar. Em sexto lugar pessoal, temos aqui o game chamado Dead Zone. Um jogo de sobrevivência muito bom, só que aquele estilo mais ou menos de você construir é a sua base né, como a gente pode ver aí. Esse daqui é o lugar que eu estou, deixa eu tentar recolher as coisas aqui que eu tenho para recolher. Beleza, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Beleza, aqui ó, bastante coisa para a gente recolher, tem madeira. A gente pode criar bastante coisa aqui na nossa base cara, esses espaços que tem aqui numerados é que a gente pode fazer algumas criações. Então vamos lá, aqui como vocês podem ver tem bastante zumbi, a gente pode atacar também aqui ó, deixa eu mostrar o mundo aqui para vocês. Aqui como vocês podem ver, essa daqui é a minha base cara, a gente pode ocupar outros lugares também, como por exemplo essa casa que a gente pode tentar invadir né. E a gente pode também atacar outros zumbis, como vocês podem ver aqui. Só que eu tenho que estar no level 2 para poder atacar, infelizmente não dá. A gente pode criar várias soldades diferentes aqui também, nesse jogo, enfim. Esse aí é o estilo do jogo, então vamos agora pessoal para o quinto lugar. Em quinto lugar temos aqui o The Zombie Gundot, vamos lá então iniciar pessoal. Vou botar aqui para jogar e eu parei aqui na terceira fase. Pessoal, esse aqui é um jogo que não é muito novo, cara, eu joguei ele há muito tempo aqui no canal. Então vamos lá, deixa eu atirar nesses zumbis. E a gente tem que chegar até um determinado local cara, só que no meio do caminho a gente acha os zumbis né. E conforme a gente for passando vai ficando mais difícil. Beleza, deixa eu recarregar. Recarregando, deixa eu ver aqui, tem uma caixinha aqui ó. Beleza, não tem nada de mais. Zumbi, zumbi. E assim a gente vai passando, a gente pode comprar outras armas também cara. É um jogo muito bacana, muito viciante. Então vamos agora pessoal para o quarto lugar. Em quarto lugar pessoal, temos aqui o game chamado Dead Target. É um jogo muito famoso, jogo muito bom, recomendo muito ele aí para vocês. Bom, nesse jogo aqui é aquele estilo shotter, onde você fica com o seu personagem parado. E você tem que atirar nos zumbis. Eita mano, zumbi rastejando aqui. E conforme vocês forem passando aí das fases, vocês tem que melhorar a arma de vocês aí. Melhorar também os seus equipamentos. Eita, peraí, peraí. Boa, consigo matar. Vamos lá recarregar. Eu posso trocar de arma aqui também, só que a minha pistola não é muito boa. E comprando novas armas, claro que vocês vão ter mais chances de sobreviver a esse ataque zumbi. Então vamos agora pessoal para o terceiro lugar. Em terceiro lugar temos aqui o Zombie Front 3. Eu acho esse jogo aqui um pouquinho melhor do que o Dead Target, cara. É o mesmo estilo de jogo onde você tem que matar os zumbis aqui ou você não pode se mexer. Eu acho esse jogo um pouquinho melhor pelo gráfico também do jogo, jogabilidade. E também tem as ações aqui do jogo, seu personagem ele anda, cara. Em todo o cenário aqui para poder ir matando os zumbis. Isso que eu acho muito interessante. Ah mano, tá atirando, cara. Os zumbis aqui rastejando. Recarrega, calma. Vamos recarregar, senão eu vou acabar morrendo. Boa, headshot. Headshot também. Mas enfim galera, esse deu o estilo do jogo. Então vamos agora para o segundo lugar. Em segundo lugar temos aqui o Experiment Z. Um jogo muito bom também, você pode estar jogando no modo multiplayer ou modo solo. Vamos lá então. Vou botar aqui o modo multiplayer, vou escolher um server. Deixa eu ver aqui se um server é bom. Vou botar esse daqui que é BR. Então iniciando aqui o jogo, a gente controla esse personagem. A gente sempre nasce aqui, se eu não me engano, em uma cabana. Como a gente pode ver aqui. Até parece com um saco de batata aqui no canto. Acabei de pegar, parece que é suprimento galera. Para mim esse aqui é um dos melhores jogos. De sobrevivência em mundo aberto, mano. Onde a gente tem aqui vários objetos para pegar no chão. Deixa eu ver se consigo achar alguma coisa. Não, aqui eu não vou achar arma, cara. Isso é óbvio. A gente tem aqui também o mapa aqui na parte de cima que a gente pode ver. Por exemplo, para poder ver se tem alguma casa por perto ou algo do tipo. Parece que eu nasci no meio do nada. Parece que lá na frente tem alguns itens, algumas coisas. Uma coisa que eu não gostei muito desse jogo aqui é o sentido aqui de você poder virar aqui a câmera, mano. Está meio instável, alguma coisa assim. Mas enfim, vamos lá. Deixa eu ir aqui correndo, né. Por enquanto não tem ninguém aqui. Tem seis pessoas jogando comigo aqui dentro desse server. Mas é isso aí galera. Sempre quando chega a noite, cara, aparece zumbis. Então você tem que se proteger, arrumar uma casa ou uma metralhadora, algo do tipo. Para poder estar se protegendo aos ataques dos zumbis. Já tem, ó. Já tem zumbi aqui? Não, parece que eu estou com fome mesmo. Mas enfim galera. É isso aí o churro do jogo. Então vamos agora para o primeiro lugar. Em primeiro lugar, pessoal, temos aqui o Dead Effect 2. E mano, o jogo está sensacional. Eu cheguei a trazer uma gameplay desse jogo assim que ele foi lançado aqui no canal. A gente já começa o início do jogo aqui com uma cena muito bacana, cara. Vocês podem ver aí, pela cena, cara, que o jogo é muito realista. Eu acho bacana esse jogo porque ele tem história, cara. Então é muito bom você estar jogando e acompanhando a história do jogo também. Então vamos lá. Estou aqui no início, modo tutorial ainda. Eu tenho que pegar mais vida, cara. Que eu tenho que ficar aqui, ó. Acabei aqui, pessoal, de pegar uma pistola. Eu tenho que subir para esse canto aqui, ó. Parece que eu estou dentro de uma nave, algo do tipo. Eu estou aqui, pessoal, com tiro automático. Deixa eu recarregar. Então a gente consegue aqui mirar aqui bem na cabeça do zumbi. Para poder estar batendo nele com mais facilidade. Então assim a gente vai jogando. Olha lá, tem esses efeitos aqui também quando o zumbi morre, mano. Ficou muito épico esse efeito. Mas enfim, galera. É esse aí o churro do jogo. Então terminando ele por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de deixar seu gostei e compartilhar com seus amigos também. Que é super importante. Se inscrever no canal para acompanhar todos os vídeos aqui. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, galera.